O nosso show vai começar A cortina vai se abrir Então sente e relaxe Para subir Pois anima a minha Somos os irmãos do Warner E o seu irmão o Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele tranca a gente aqui Nem dá tempo de explicar E temos que correr, nós não podemos esperar Somos tudo anima a minha Muitos charme e gozação Avento de avestruz Tem muita diversão Somos os animanias Tem gente querendo Manda tudo pro ar Gata e galinhas que não param de brigar Crianças da pequinha e um casal muito feliz Gente semionha que não falta por aqui Somos os animanias Legalmente contratados Nós fazemos o melhor Tudo pra você gostar Seus amigos Seus atores Seus bichinhos Os animanias Somos demais Avento de avestruz Avento de avestruz Avento de avestruz Avento de avestruz